Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, vou estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho do meu dia. Vou estar preparando aqui, gente, meu almoço de hoje, meu dia, né? Vou estar compartilhando com vocês. Vai ser um almoçozinho simples, mas vou estar mostrando a vocês o que vai ser. E vou estar dando notícia a vocês aqui da branquinha. Gente, vou tirar as seringuelas que tem ali no pé. Já tá começando, minha gente, a madruguei. Muitas seringuelas, gente. Tá a coisa mais linda, né? Tudo madurinha já. Tem umas maduras, tem umas de vez. Aí eu vou estar tirando logo, né? Enquanto é cedo, pra poder, quando for mais tarde, elas tá frinhas. Porque quando deixar pra esquentar, gente, o sol, mais tarde, aí fica muito quente as seringuelas, né? Aí, deixa aí o joinha, gente, no vídeo. Espero que vocês gostem, tá certo? Quero estar mandando, gente, um abraço pra minha amiga Ana Nishioca. Eu acho que é assim. Tá certo, Ana? Desculpa aí se eu errei o seu segundo nome. Mas é Ana Nishioca. Um abraço, viu, Ana? Um cheiro. Um abraço também pra Marinês Barros. Um abraço, Marinês, e um cheiro. E abraço e cheiro pra todos vocês, né? Meus amigos e minhas amigas aqui do YouTube. Eu só tenho a agradecer, gente, a cada um de vocês pelo carinho, né? Muito obrigada, tá certo, gente? Por tudo. Pelo carinho, pela amizade de sempre, tá certo? Gente, a Branquinha tá aqui. Eu coloquei ela aqui, mas eu, de dia assim, eu coloquei ela aqui na cozinha de fora. Quando eu entro lá pra dentro, aí eu levo ela, mas eu, lá pra sala, pra ela ficar mais eu. Porque ela não quer ficar sozinha, não. Aí ela tá aqui, gente, tá se recuperando bem, graças a Deus. Né? Tô dando o remédiozinho dela nas horas certas. Tudo direitinho. Tá se alimentando, graças a Deus também, né? Tomando a águazinha dela normal, comendo. E tá aqui, gente. Eu quero também estar agradecendo a vocês pelo carinho, pela Branquinha, pela preocupação, né? Vocês sempre perguntando como é que ela tava. E ontem eu não disse a vocês como é que ela tava, porque como eu falei no vídeo que eu contei dela a vocês, que eu já tinha esse vídeo pronto, que foi o vídeo que eu fui arrancar o dente. Mas que eu deixei pra postar ontem, porque naquele dia eu postei, contando a vocês o que tinha acontecido com a Branquinha. É por isso que eu não dei notícia dela a vocês ontem, mas hoje eu vou mostrar ela aqui a vocês, tá certo? Deixa eu virar aqui a câmera. Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, tá certo? Deixa aí o joinha, cuidado, não se esquecer, gente. O joinha é muito importante, pessoal. Porque aí o YouTube, ele vê que tá sendo visualizado os vídeos, que o pessoal tá gostando quando deixa o joinha, né? Aí você deixa aí o joinha pra tá me ajudando, tá certo, gente? Deixa eu virar. Minha gente, olha o tanto de seringuela que tem. Aí eu vou tirar, olha, como tá, minha gente, o pezinho. Olha, tanto tem madura, como tem elas quase maduras, ó, bem de ver, né? Olha esse cachinho, gente, tá aqui, olha. O tanto. É porque eu tô nublado, gente, hoje. Aí, ó. Mas dá pra ver, né? Olha o tanto. Aí eu vou tá tirando. Seu seu cardeirão. Olha, gente, como tá. Minha gente, olha as seringuelas, já tirei, hein? Olha, verde. Verde não, de verde, né, minha gente, ó. Elas tão bem inchadas, ó. Bem de vezona. Isso aqui é uma delícia. E madurinha, gente. Olha o tanto que tinha. Isso aqui bem frinha, eu vou lavar pra na geladeira. É bom demais, gente. Tiradinha do pé assim. Elas tão bem docinhas. Tá aqui, ó. Minha gente, ela tá aqui. Ela correu, gente, lá do paninho dela. E sentou só aqui. Não mexeu não, touquinho, nela. Viu? Que ela tá quietinha. Tá certo? Pra mofinho magoar ela, tá bom? Ó, gente. Só que ela tá brincando. Não costuma estar brincando mais ela. Aí ela não pode, ela fica triste, ó. Ô, mamãe. Que coisa mais linda, mamãe. Aí ela tá aqui, gente. Olha. Hoje ela já conseguiu deitar, né? Do lado do bracinho, gente. Por quê? Porque também... Ó, gente. É que nem nós. Nós não cansamos de estar só deitada numa posição. Bem assim. Aí os bichinhos, né? Ele tava cansado já. A bichinha. Tava cansada de estar deitada desse outro lado. Aí, minha gente. Hoje ela conseguiu virar. Já é um bom sinal, né? Já é um sinal que ela tá melhorando. Não tá sentindo mais tanta dor. Aí a patinha dela, gente. Já tá bem desinchada. Não vou mexer, não. Viu, meu amorzinho? Ó. Ela tá bem desinchadinha. Pra ver se do que tava. Tava bem inchado, gente. No segundo dia, né? Aí ela já conseguiu deitar aqui. Já tá se levantando. Melhor. Que antes. Ela só se levantava. Se fosse com a minha ajuda. É muito raro ela pedir ajuda. Aí ela começa a grunir. Aí eu venho e ajudo ela a levantar. Mas agora ela tá levantando sozinha. Ela só não quer tá andando. Quando ela ir pra fora, ela fica chorando. Pra mim, coloca ela lá no lado de fora. Aí eu levo ela nos braços. Pro lado de fora. Ela não bota a patinha ainda no chão. Ela não aguenta. De noite, ela levantou umas seis vezes. Não foi, Branquinha? Que a mamãe contou? Ela tava apeiada pra vir pra fora. Não sei por quê. Só que eu não deixei. Eu trazia, gente. Eu não dormi não essa noite. Trazendo ela pra aqui pra fora. Pensava que era pra fazer xixi. Mas não era. Era só porque ela queria estar nos terreiros. Eu ia diga, Branquinha, eu vou dormir. Aí levei ela pro cantinho dela. Aí foi que ela saquetou. Mas eu me levantei umas seis vezes com ela. Trazendo ela aqui pra fora. Eita, danadinha. Diga, é porque, mamãe. Já tô dando sinal que eu tô melhorando. Né, Bran? Aí, pronto. Aí foi assim, gente. Aí eu tô dando de pirona. Ela ainda dou duas vezes por dia de pirona. Dou de manhã e dou de tardezinha. Porque eu tenho medo da bichinha sentir dor. Uma febrezinha, né? Aí eu sempre tô dando de pirona. Fora o remédio do veterinário, né? Que ele passou. Aí, pronto. Ela tá aqui. Olha, minha gente. Eu já consegui dormir aqui, ó. Do ladinho dos eixos. Pra descansar, pessoal. A coluna. Não tem quem aguentar, não. A coluna, não. Do lado do sol. Ô, gente. Tão santinha. Tão santinha, minha gente. É tão quietinha, pessoal. Não dá trabalho de jeito nenhum. Se todo doente fosse assim, que nem a branquinha. Não tinha trabalho, né? Era branquinha. Pensa, gente. Não dá trabalho de jeito nenhum, a bichinha. Aí, pessoal. Vou deixar ela passar mais um dia pra dar banho nela. Não vou dar banho nela agora esses dias, não. Deixa ela assim mesmo. Modo o gesso, né? Deixa ela melhorar. Mas que eu tenho medo de molhar. Aí, eu tô aqui, minha gente. Ó, minha gente. E eu aqui, minha gente. Olha o meu zoiinho. Tá vendo, minha gente? Meu zoiinho. Como eu tô com preguiça. É porque, gente, aqui tá muito quente hoje. Aí, ela se detou isso aqui no chão, ó. No chão frio. Mas, tarde quando a mãe fosse deitar lá no sofá tomar uma fuga, aí, meu filho vai, mas mãe, né? Porque eu fico sempre por aqui, gente. Na cozinha de fora, cuidando. Aí, trago ela. É que nem um menino novo. Um doutor, ela tem que estar. Já esquentemos o sol bem cedo. Levei ela pra esquentar só, gente. Aí, ela esquentou um solzinho. Foi o serviço dela lá no mato. E esquentou o sol. Quando for de tardezinha, que o sol estiver bem frio, bem fresquinho. Aí, eu vou levar ela pra ali também. Olhar o mundo. Pra a bichinha não ficar só aqui presa, né? Que estressa. Olhar o mundo, marmanhar ali um pouquinho. Né? Aí, tá aqui, gente. A menininha de mãe. Minha guducinha da mamãe. É. Ela tá com preguiça, minha gente. Olha. Eita, pessoal. Mamãe, tá cuidando, gente. Que nem um menino novo. Agora, minha gente pesa. Olha. Hoje, não. Mas, ontem, ontem, eu tava com os braços todos doidos. E tá carregando ela pra lá e pra cá. Já tô me acostumando. Ontem, eu peguei na vassoura pra lavar o banheiro. Eu disse, eita, dou no meio dos braços. Aí, eu me lembrei. Que era pegando ela, né? Nos braços, ela pesa. Pesa que só. Aí, agora, eu tô pegando. Tô sentindo muito mais, não, hoje. Já acostumou. Não foi, mamãe? Diga, tem que acostumar, mamãe. Tem muito dia pra mamãe me carregar ainda no bássaro. Eu, meu Deus. Que coisa linda, minha gente. Olha. É muito linda. Minha gente, já coloquei água do macarrão aqui, ó. No fogo, com sal. Aí, vou botar um pouquinho de molho. Tá botando aqui umas coisas. Minha gente, agora, eu vou cortar duas salsichas dentro do molho. Eu botei molho de tomate. E... Um pouquinho de colorau. Pronto, só. E um dentinho de alho. Aí, eu não botei cebola, não. Porque a cebola acabou. Aí, eu vou botar duas salsichas. Partidinha assim, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui a vocês como é que tá ficando. Minha gente, meu macarrão tá ficando assim, ó. Tá quase cozinhado. Eu não vou deixar ele enxugar, né? Eu vou deixar ele com um pouquinho de molho. Ó, mas ainda falta cozinhar, porque eu gosto dele bem molinho. Quando é assim com o salsichas, eu gosto que ele fique bem ligadinho, né? Ó. Deixa ele cozinhar mais. Pronto, minha gente. Tá pronto, ó. Ficou bem cremosozinho. Agora, eu vou colocar no prato pra esfriar, que tá muito quente. Olha. Pra poder estar almoçando. Pessoal, eu tô aqui, já almocei. Agora, eu tô tomando uma fuguinha. A branquinha já veio, ó. Tá vendo? Ela fica aqui, mas eu. Quando eu me levantar pra ir cuidar lá fora, ela vai. A bichinha, ela fica aqui. A tarde todinha. Tá aqui dormindo. Pronto, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um videozinho curto, gente, né? Mostrando aqui meu almoço de hoje. Eu tirando aquelas seringuelas. Já chupei a metade. Tem só um pouquinho ali. Agora é bom, gente, seringuelas tiradinhas do pé assim, né? Elas tão boas. Sei que milagre. Que tem anos, gente, que dá com a largata medonha. Mas essas que eu tirei tão boas. Ainda ficou um monte de vezes. Daqui a dois dias, elas tão tudo maduras. Aí, eu vou ficando por aqui. Agora, eu vou terminar de cuidar aqui nas minhas coisas. Lá pra detrás, né? Vou cuidar do café. Vou tá ajeitando os animais, né? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço em cada um de vocês. Até amanhã. Na live da manhã, se Deus quiser, né, gente? Amanhã à noite, a gente vai ter live, se Deus quiser. Tá certo? Se der pra me postar um vídeo durante o dia, eu posto. E se não, a gente só se vê na live. Tá certo, minha gente? Tchau, pessoal. E um grande abraço.